De noite eu rodo a cidade Ali procurar sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa batida Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá nele Você está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desistir nessa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Ei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um batim O julgando bilhar E nesse dia Então Vai dar na primeira edição Cena de sangue No bar Da avenida São João No bar Dando com outras mulheres E no bar O julgando com outras mulheres E nesse dia O julgando com outras mulheres E nessa busca é inútil Em uma forced E nesse dia Eu não desistiu Obrigado.